Na madrugada eu te busquei Até a água ainda não te encontrei Mas não desisto eu vou te buscar Todos os dias até te encontrar Hoje eu quero em Deus segurar Quando o teu anjo aqui for passar Nem que eu tenha com ele lutar Não soltarei sem me abençoar Na madrugada eu te busquei Até a água ainda não te encontrei Mas não desisto eu vou te buscar Todos os dias até te encontrar Hoje eu quero em Deus segurar Quando o teu anjo aqui for passar Nem que eu tenha com ele lutar Não soltarei sem me abençoar Hoje eu quero em Deus segurar Quando o teu anjo aqui for passar Nem que eu tenha com ele lutar Não soltarei sem me abençoar Não soltarei sem me abençoar Não soltarei sem me abenço Não soltarei sem me abençoar